Hello meus amores, eu sou a Isis Castro do blog Coisa de Fotógrafa e eu sou fotógrafa de famílias e eu escuto muito que o mercado de fotografia em geral, não só o de família é que ele tá saturado, que ninguém aguenta mais tanto fotógrafo, que o cliente já tem muitas opções que não tem mais espaço pra tanta gente nova, então pelo amor de Deus, vamos bater um papo sobre isso pra gente tirar toda e qualquer dúvida sobre esse assunto. Se te interessa, pega uma pipoca, entendeu? Continua aí, já aproveita e se inscreve no canal aqui embaixo, curte, aqueles esquemas todos que vocês já sabem né? Então, beleza, vamos lá. Existe sim uma expansão do mercado de fotografia e uma entrada, consequentemente muito grande também, de novos profissionais e eu acredito plenamente que isso acaba levando pra uma saturação isso existe em qualquer profissão, tá? Em advocacia, em medicina, música, gastronomia em algum momento o mercado fica meio que lotado de opções, de variedades mas aí você precisa começar a se questionar pra entender se você se encaixa na parte saturada do seu mercado ou não se você consegue fazer o seu espaço ali, mesmo entre tantas opções e entender também até que ponto essa saturação te afeta como negócio primeiro que muitas vezes quem fala que o mercado de fotografia tá saturado, às vezes nem no mercado tá de verdade então já vamos partir desse princípio aí ele tá só ali tentando, caiu de paraquedas na fotografia achando que ia fazer uma grana extra e a gente sabe que não é assim que funciona segundo que, quantos desses fotógrafos estão, tipo, realmente fazendo um bom trabalho? o mercado na real tá lotado de fotógrafos que não levam a fotografia a sério que não encaram isso como uma profissão ou acham que só um equipamento legal é o suficiente e aí não cuidam das outras várias partes essenciais pra se ter um negócio ganhar dinheiro com isso, né? e não só achar que vai cair de paraquedas aqui ah, agora eu vou fazer dinheiro então ele tem bons trabalhos, tem bons clientes enfim, ele vive de fotografia então com isso, eu pelo menos, já começo a enxergar uma separação de categoria de fotógrafos digamos assim, dentro de um mercado lotado existe o grupo de fotógrafos que esperam as coisas caírem do céu que brinham por preço pra pegar qualquer tipo de trabalho que não se diferenciam dos outros que não prezam por um bom atendimento ao cliente que não fazem de tudo que não tem um estilo definido que seguem só, sabe, o fluxo do mercado independente de qual for o fluxo, tá? e aí existe um outro grupo de fotógrafos um grupo mais seleto de fotógrafos profissionais que se especializam em áreas de trabalho e que se diferenciam melhoram sempre a qualidade do produto, do atendimento que agregam valor ao trabalho e não ficam só ali fazendo leilão de preço vocês conseguem perceber essa diferença? daí eu já enxergo que essa saturação é real dependendo do ponto de vista e de onde você se encaixa como profissional por mais que pareça que hoje em dia qualquer pessoa com um bom equipamento possa ser fotógrafo o seu ponto de vista como profissional não pode ser o de comparação com outros fotógrafos e ficar o tempo todo vendo o quanto que a grama do vizinho ali é mais verde, né? não é assim que você vai conseguir ter bons clientes ter clientes todos os meses e ter um sucesso mesmo um negócio bem sucedido na fotografia você não tem que gastar toda a sua energia observando o mercado e se colocando como mais um você precisa usar esse tempo e a sua energia para se preocupar com a sua própria empresa porque todo mundo só mostra os melhores pontos os melhores detalhes os melhores dias na rede social vocês sabem disso são pouquíssimas pessoas que compartilham as dificuldades os problemas, os desafios quantos trabalhos ela precisou fazer para conseguir aquele equipamento então assim, não adianta a gente só observar o que o outro está fazendo e repetir porque não é assim que funciona para você se destacar no mercado saturado não adianta só cobrar o mesmo que fulano cobra achando que vai conseguir os mesmos clientes não adianta fazer as mesmas ações imitar legenda ou seguir o mesmo estilo de fotografia é essencial, necessário que você desenvolva e diferencie o seu próprio trabalho para conquistar espaço no mercado no grupo dos fotógrafos que não está ali sendo sufocado pelo concorrente porque é até meio óbvio que se você não segue suas ideias não deixa a personalidade passar para o seu trabalho só copia, só segue tendência do que os outros já estão fazendo você não vai ter o seu fator de diferenciação que é justamente o que vai fazer com que o seu cliente opte por você ao invés de tantas outras opções do novato até o cara bonzão ele vai gostar do que você faz então, apesar de parecer que hoje em dia qualquer um pode ser fotógrafo existe um lugar para quem se esforça de verdade e se posiciona no mercado só que aí você precisa colocar a sua essência cuidar de todas as etapas da sua empresa como profissional levar isso como um negócio e não como um trabalho qualquer que se aparecer, cliente apareceu e se não der, você faz uma promoção para conseguir pagar as contas no final do mês essa não é nem de longe a melhor opção então não importa se outras pessoas têm o mesmo equipamento que você ou se elas fizeram o mesmo curso ou se elas fotografam nas mesmas locações você precisa parar de se comparar parar de gastar sua energia observando o trabalho de alguém que parece melhor do que o seu porque como eu falei cada um tem suas dificuldades, seus problemas às vezes a pessoa que você está se comparando ela está se inspirando no seu trabalho então você precisa a partir de agora focar em você no seu produto, no desenvolvimento da sua empresa na experiência dos seus clientes é dessa forma que você vai conseguir criar o seu espaço na fotografia e aí com isso a saturação de mercado ela pode até ser real ela pode existir a gente não pode negar, né? mas ela não vai ser um fator decisivo para te tirar do mercado porque você vai ter o seu posicionamento vai estar ali sempre construindo a sua marca cuidando de todos os detalhes como profissional e não só esperando as oportunidades caírem no céu como esse resto todo da galera faz sentido isso para vocês, gente? porque na minha cabeça isso meio que já está meio enraizado eu construí o meu espaço no mercado em uma cidade como o Rio de Janeiro que é abarrotada de fotógrafos bons e muito incríveis e muito ruins também e deu certo, sabe? então eu quis passar adiante essa minha opinião eu tenho um curso online fotografia como negócio que eu falo muito sobre essas situações do mercado atual lá eu mostro todos os caminhos para você ser bem sucedido ter clientes todos os meses para viver mesmo de fotografia e cuidar da sua empresa desde antes do primeiro contato do cliente com você até a fidelização dele então lá a gente consegue ir bem mais a fundo quebrando todas essas crenças e dúvidas sobre o mercado se você quiser conhecer ver os detalhes sobre o curso eu vou deixar um link aqui no vídeo e na descrição, tá bom? clica aí para você ver todas as informações e fazer parte do FCN que vai ser demais ter você lá para te ajudar a viver de fotografia beleza? então é isso gente te espero no próximo vídeo e tchau, tchau!